No estado do Rio, a coragem da vira-lata Catita salvou o menino Lucas, de 4 anos, do ataque violento de dois cães da raça Pitbull. Catita lutou como uma guerreira, ficou ferida, perdeu parte de Morelha, mas salvou a vida do pequeno Lucas. Faltou pedigree, mas sobrou coragem. O vira-lata nada mais é do que um cão sem raça definida. Não é uma raça, é uma mistura de várias raças. Por que vira-lata? Porque eles viviam soltos nas ruas e virando latas de lixo. É uma raça dócil, meiga, que é um cão bem resistente e é muito amigo. Vira-lata é assim, um jeito preguiçoso, desconfiado, mas serve para tudo. Em Pernambuco já foi usado como cabo eleitoral, numa eleição para vereadores. Em Vitória, a cadela Chica foi candidata à Câmara Municipal nas eleições de 88. Teve o nome pintado em muros e adesivos espalhados pela cidade. Acho eles simpáticos, agradáveis, safados, sarcásticos. Ele tem tudo que um cachorro deve ter, ou que uma pessoa deve ter. O vira-lata já foi título e personagem de novela. No Paraná, ajudou a salvar a vida desse motorista que teve o caminhão assaltado numa rodovia perto de Curitiba. Os adestradores reconhecem. O vira-lata é um bom cão de guarda, porque late muito e faz muito barulho. Funciona como um alarme. Ele é muito astuto, ele é mais do que as outras raças. Percebe mais o que você quer dele, com mais determinação. O vira-lata encantou a infância de várias gerações. Quem não se enfermeceu com a obra prima de Walt Disney, A Dama e o Vagabundo? Se o cão é o melhor amigo do homem, o que dizer do vira-lata? A cabela Maria Bolinha é tão solidária com seu dono, que corre com ele diariamente e até participa de maratonas. Mas sucesso mesmo faz a dupla de vira-latas. Branco e Orelha. São craques de futebol no Rio de Janeiro. Lincar um adversário, todo cuidado é pouco. E se perdem a bola, ai, ai, ai. O correio eletrônico de Mr. M, o paladino mascarado. Mr. M é cruel. Acho você porreta. Não seria Mr. M o chupacabras. Mr. M é um mal necessário. Mr. M, seus dias estão contados. O inimigo número um dos mágicos, daqui a pouco, aqui no Fantástico. Você vai ver depois dos comerciais. Túnel do tempo. Na Europa de fim de milênio, Glória Maria encontra os homens das cavernas. O real e o dólar no século XXI. Altos papos com os caloros de economia. A gente tem que mudar essa política, porque a gente está dependendo do especulador de fora. O que é 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 o que é. O que é 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 o que é. O que é 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 o que é.